Fala rapaziada beleza? Bom gente, não sei nem por onde começar hoje, tava em casa hoje, me acordei, aí fui acessar lá o Face, putz cara, quando eu vi lá notícia, luto, luto, tal, chorão morre e tal, aquela, vixe cara, chorão, eu comecei a olhar lá, mal repercussão no Face e tal, vixe cara, que arrumação é essa aqui, aí comecei a olhar, olhar, aí meu pensamento veio logo, Niken né, uma pessoa que me inspirou a começar a fazer videozinho e tal aqui, e quem acompanha aí os motofilmador sabe de quem é que eu tô falando né, do tiozão né, puxa cara, tiozão véi, já ocorreu aquele fato lá com ele lá né, aquela onda toda lá, o cara passando por um maior perrengue, aí com essa agora né, do, praticamente irmão né cara, o cara considerava o, o chorão lá como irmão né, eu puxa cara, e eu tô fazendo esse videozinho aí galera, pra, pra estar aí, uma solidariedade né, pro tiozão lá e, que ele tenha força, só não pro tiozão né, pra todo mundo aí que gosta né, do cara e tal, principalmente a família né, que deve tá passando lá por um, uma situação meio incômoda né cara, e é isso aí pessoal, é, fazer um videozinho aí, prestando essa homenagem ao tiozão aí, que ele tenha força, mais uma, obstáculo aí na vida né, mais uma perda, lá do, devido lá aos acontecimentos né, do tiozinho lá e tal, e agora, poxa cara, complicado né, mas, tiozão, tamo junto, força, aí beleza, tamo junto, ok, é isso aí rapaziada, é, fazer esse videozinho aqui, soltei aqui mesmo, beleza, obrigado aí, falou falou,